Foi a quarta-feira de cinzas e nós iniciamos assim o tempo da quaresma, colocando um pouco de cinzas em nossas cabeças e com este gesto nós fizemos um trato com Deus de mudar de vida, de nos converter, colocar cinza é uma responsabilidade, é um compromisso que se faz com Deus de levar uma vida nova e quaresma significa quarenta, é um tempo privilegiado de preparação para a Páscoa, não se trata de um espaço meramente numérico, mas é o tempo necessário para a nossa conversão, para acolher as graças e bênçãos de Deus. Hoje, o primeiro domingo da quaresma, o Evangelho apresenta o quadro da tentação de Jesus. São Marcos é mais sintético, fez apenas um resumo ao passo que São Mateus e São Lucas faz uma descrição mais pormenorizada, mostrando os aspectos em que Jesus foi tentado e a maneira como ele resistiu e venceu as tentações. São Marcos diz aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado. O Espírito ao deserto é o Espírito Santo, que está sempre presente na vida de Jesus. Foi através do Espírito Santo que Jesus foi concebido no seio virginal de Maria. Na anunciação, o anjo diz, o Espírito descerá sobre ti e o Filho que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. E hoje é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto, preparando-o para a sua missão. O Espírito Santo é um retiro de preparação. É também o Espírito Santo que vai agir na hora da missa para transformar o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E é também o Espírito Santo que age no corpo de Jesus, que é a igreja. Corpo místico, ele é a alma da igreja. Assim como a nossa alma está presente no corpo todo, em cada membro do corpo, o Espírito Santo está presente na igreja toda e em cada um de nós. Portanto, está sempre presente no nosso meio. E Jesus vai para o deserto. O deserto, todos sabem, não é lugar de passar férias. Não é lugar de descanso. Dá só se ver areias. Raramente se vê uma vegetação. Encontrar água é difícil. Lágua no deserto é um oásis. De dia um calor imenso. Pode chegar a 50 graus. E à noite o frio. Abaixo de zero às vezes. Então foi nesse ambiente que Jesus passou 40 dias jejuando. Se preparando para a sua missão. Foi também no deserto que João Batista se preparou para a sua missão de precursor do Messias. Lá ele se vestia com pé de camenos. Se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então o deserto é lugar de penitência. De mortificação. De mortificação. Onde não se encontra nenhum conforto humano. Então nosso corpo fica submetido ao sacrifício. A mortificação. Para que ele seja dominado. Para que as nossas paixões sejam submetidas. Nossos instintos carnais. Que nos levam ao pecado. Ele desaparece no deserto. Por isso que o deserto é o lugar da penitência. Onde a gente vai para se encontrar com Deus. É o lugar do silêncio. Deus não fala no barulho. Deus fala no íntimo de cada um de nós. Então essa quaresma é também um deserto espiritual para nós. São 40 dias de deserto. Deserto na alma. Deixar espaço vazio para Deus entrar. Na medida que a gente vai se esvaziando das coisas materiais. Do nosso egoísmo. Das nossas preocupações mudando. A graça de Deus vai aumentando. A gente vai dando mais espaço. Na alma. Na vida. E Deus vai nos iluminando mais. A gente vai dando mais valor às coisas eternas. São as mais importantes. As coisas materiais são passageiras. São efêmeras. As coisas de Deus são eternas. E é com elas que nós devemos nos preocupar. Quem dera que a gente aproveitasse bem esse tempo da quaresma. Para um retiro espiritual bem profundo. E lá no deserto, diz o Evangelho. Jesus foi tentado. Tentar significa seduzir. Levar o outro a fazer coisa errada. Levar o outro para o mau caminho. Tirar o outro da presença de Deus. E fazer aquilo que é ruim. Que desagrada a Deus. Que ociende a Deus. Que faz mal para o outro. Para o próximo. E faz mal para nós mesmos. O pecado é sempre uma ferida. É sempre uma doença da alma. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque a tentação continua. As forças do mal estão sempre presentes. Diz o Evangelho de São Lucas. São Mateus. Que Jesus foi tentado de diversas maneiras. A tentação da gula. Das bebedeiras. Das cervejarias. Tudo aquilo que faz mal para a gente. Que tira a pessoa do seu centro. Então Jesus foi tentado assim também. E hoje essa tentação é enorme. As pessoas, enquanto alguns vivem se banqueteando. Do bem e do melhor. Há outros que passam fome. É a tentação da gula. Nós temos no Brasil. Exemplos terríveis. Enquanto ministros. Do Supremo Tribunal. Ganham altos salários. Os pobres têm que manter. As suas refeições. Os vales refeições. Para os ministros. Para os seus banquetes diários. Quer dizer, é a tentação da grotoneria. Dos banquetes. Dos ricos. Enquanto os pobres passam fome. Poucos dias eu vi uma fotografia muito interessante na internet. Um dos ministros apresentado como se fosse um porco muito gordo. E uma pessoa muito magra. Cadavérica. Colocando alimento na boca dele. É bem o retrato do Brasil. A desigualdade. A desigualdade. E ao mesmo tempo. A tentação da comida. Jesus foi tentado também. A respeito dos poderes do mundo. O diabo queria. Que Jesus. O adorasse. E lhe daria todo o reino da terra. Então as ditaduras são assim também. Elas querem dominar o mundo inteiro. Querem subjugar os povos. Querem tirar aquele dom mais precioso. Que Deus deu a cada um de nós. Que é o dom da liberdade. Se tirar a nossa liberdade acabou. Nós não temos mais nada. Isso que as ditaduras querem. E o Brasil está caminhando para isso. Eles pediam muitas forças a Deus. Nós temos exemplos aí nos países vizinhos. Como que a coisa é triste. A liberdade é um dom de Deus. Querem tirar também o direito de propriedade. É um direito sagrado. Cada um tem direito de ter sua casa. Aquilo que é necessário para a sua vida. Querem destruir também as nossas famílias. Eles acham que a família é um empecilho. É um mal. Que deve ser atacado e destruído. Querem destruir os valores morais. A ética familiar. O descarte da vida. Acabar com os idosos. Os doentes. Que não prestam para o trabalho. Descartar a criança que se forma no ventre materno. Cometendo o terrível crime do aborto. Quer dizer, são as ditaduras. É aquilo que Jesus sofreu no deserto. O diabo querendo que ele se tornasse um ditador. Um rei poderoso. E Jesus então disse para Satanás. Retire-te de mim, Satanás. Porque está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus. E somente a ele servirás. Então são os perigos que nós enfrentamos hoje. As tentações. E o diabo é muito poderoso. Ele é anjo mau. É um daqueles anjos que se revoltou contra Deus. Ele é espírito. A gente não vê. Ele apresenta a tentação como se fosse algo muito agradável. Como se fosse algo muito apetitoso. Mas no meio daquela tentação. No núcleo da tentação. Está a semente do mal. Está a gota do veneno. Que vai levar o outro para o abismo. Então o pecado nunca compensa. É sempre um caminho que não tem volta. Que leva para o mal. E o diabo sabe disso. Ele é inimigo de Deus. É inimigo da igreja. E é inimigo de cada um de nós. Ele detesta Jesus Cristo. Ele detesta Nossa Senhora. Então todos aqueles que falam mal da igreja. Falam mal de Nossa Senhora. Falam mal dos santos. São cúmplices de Satanás. Estão sendo instrumento do mal. Essas novelas que pregam a violência, a promiscuidade, os adultérios, a destruição das famílias. Tudo é tentação diabólica. O diabo é muito inteligente. Ele usa todos esses meios para perder a humanidade. Das doenças que aparecem misteriosamente. Tudo isso é ação do mal. Meus irmãos, que cada um de nós, nessa quaresma, possa aproveitar esses temas bíblicos para a nossa reflexão. Para a gente entrar mais na nossa vida espiritual, lá no íntimo do nosso coração, encontrar-se com Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos acompanhe nesse tempo quaresmal. Foi Ele que levou Jesus ao deserto. Se preparar para a sua missão. Ele também nos acompanhe com a sua graça durante todo esse tempo da quaresma. Vamos também perceber que as tentações são reais. Não vamos descuidar. Vamos procurar estar sempre atentos, vigilantes. Como diz São Pedro, o demônio anda ao redor de vós como um leão a rugir. Temos que estar sempre atentos para não sermos tragados pelo mal. E ao mesmo tempo empregar os meios. São necessários para afastar as tentações. Esses meios estão aí ao nosso alcance. Como eu disse, Jesus venceu as tentações citando a Bíblia, a Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus é viva. Ela nos alimenta intelectualmente. Vamos vencer Satanás com a oração. Jesus está no deserto diante de Deus. Uma íntima comunhão com Deus. A oração nos une com Deus. Nos faz entrar na órbita de Deus. E ficarmos protegidos. E ao mesmo tempo a penitência. Quarta-feira de cinza. Depois sexta-feira da paixão. São dias de jejum. E a abstinência de carne. E a quaresma toda é tempo de penitência. Cada um de nós escolher uma forma adequada de penitência. Deixar, por exemplo, cigarro durante a quaresma. Deixar a cerveja, por exemplo. Ou então diminuir a quantidade de doces, né? De outros alimentos. Usar menos a internet, o celular. Dar mais tempo para a sua família. Estar mais com os filhos, com os pais. E assim a gente vai fazendo sacrifícios. Ainda que pequenos. Mas que nos levam a fortalecer o espírito. Fortalecer a alma. E assim vencer poderosamente todas as tentações. Aliás, ninguém é tentado acima de suas forças. A graça de Deus é infinitamente maior. E tudo isso fique bem marcado no coração de cada um de nós. Durante esta quaresma. Creio em Deus, Pai, todos.